A Toyota apresenta na Rússia a linha atualizada 2017 do Corolla. Veja agora todos os detalhes no canal Elite Car Top. O modelo traz uma frontal que pode ser identificada por nova ótica de LED, completas. E o primeiro carro do segmento a adotar luz baixa e alta de LED. Este conjunto ótico está disponível apenas nas versões mais completas, enquanto versões básicas e intermediárias adotam faróis de halogênio. O novo Corolla 2017 conta também com um para-choque dianteiro diferente com estilo parecido ao do novo Rave 4. E uma grade com design mais estreito. Na traseira temos lanternas com luzes alteradas, que também se tornaram de LED. Novo formato do para-choque, traseiro e uma barra cromada separando as lanternas na tampa do porta-malas. A única mudança no perfil do Corolla é a presença de mançanetas cromadas. Além disso, as lacunas entre os painéis de chapa metálica está entre 4mm, enquanto nos concorrentes, isso é de 5mm. Por dentro, o Corolla tem outro painel e mostradores com contornos cromados e uma tela de 4,2 polegadas do computador de bordo. O sistema de visualização multimídia agora está, agora coberto com vidro. O menu lateral, botões se tornou sensível ao toque. O sedã japonês aprendeu a manter a velocidade programada e a ler os sinais de trânsito. Nas versões superiores do Corolla, está disponível o sistema Keyless, de entrada, volante aquecido e modo automático de abertura de todos os 4 vidros. A gama de motores e transmissões não foi mostrada. Sabe-se, porém, que o modelo recebeu um novo seletor de troca de marchas. E você que acompanha o canal Elite Car Top, se inscreva e deixe aquele like para dar aquela fortalecida no canal. E em breve estaremos falando mais sobre o novo Corolla 2017. Por isso, se inscreva. Muito obrigado, hein? E até logo! E até logo!